Com os cursos organizados pela CBF, esse conhecimento está estruturado. É uma oportunidade muito mais incisiva, muito melhor organizada, onde eles vêm aqui, tem um curso de 140 horas, que é a licença C, e aí realmente eles podem entender melhor, podem fazer perguntas, não só do ponto de vista empírico, mas do ponto de vista científico. Estou gostando. Estão sendo dias maravilhosos de aprendizado, são vários motivos de eu poder estar aqui, o curso ele está, o nível é muito top, professores, todos os materiais com profundidade, muitas coisas boas que nós estamos aprendendo, que façam com que nós levamos um, não porque somente estamos trabalhando com refugiados, mas que nós possamos também levar um futebol de qualidade. O curso ele é bem focado em escolas de futebol, em trabalhar todo o planejamento de uma escola, todo o processo de uma escola de futebol, e também quais são os aspectos que a gente tem que olhar para a gente poder fazer uma transição melhor das escolas de futebol para a base, e conseguir fazer com que esse atleta desenvolva a parte motora, a parte física, a parte emocional, e como nós profissionais temos influência nesses aspectos. O SEBEP me deu a oportunidade para fazer um curso de treinador de licença-se. O conteúdo do curso é bom, é bom para mim. Estou aprendendo bastante, então, com futebol brasileiro, com cultura, né? Estou gostando. O curso acontece aqui na Granja, mas esse ano nós vamos ter curso no Sul, vamos ter curso no Nordeste, vamos ter curso na região Norte, exatamente para socializar, democratizar, e facilitar o acesso para todos os treinadores à capacitação da CBF. e facilitar o acesso para todos os treinadores da CBF. O que é isso?